Em Disney DVD, seus filhos vão adorar aprender com seus amiguinhos favoritos. Quando começamos a contar? Agora! Com Ursinho Pooh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está contendo? Que maravilha! Um jeito maravilhoso dos seus filhos se interessarem pelos números. Vamos lá! É! Nunca foi tão divertido aprender. 3, poça e rama! Criado pela Disney e por grandes educadores. Descubra a magia do aprendizado com Ursinho Pooh 1, 2, 3 em Disney DVD. Caro Diário O Steve tem se comportado muito bem. O nível de bondade dele está lá em cima. E subindo. Tenho ajudado ele a entrar em contato com seu Elvis interior. Foi neste banco que o Elvis sentou em Feitiço Havaiano. Mas alguma coisa estranha está acontecendo. O Steve tem agido de forma esquisita. Até pra ele. O quê? Nem sei se tem honrando bastante no Havaí pra dar um jeito nisso. Lançamento da Walt Disney Pictures a continuação do sucesso Lilo e Stitch. Só que desta vez o Stitch deu defeito. Lilo e Stitch 2 em Disney DVD. O amigo com que seus filhos adoram aprender está agora disponível pela primeira vez em Disney DVD. Sério? Como vai? É o urso na casa azul. É você? Seu filho vai fazer novos amigos. Esses são a Ojo, Thunder, Pipe e Pop. Vai se aventurar. E vai se divertir aprendendo. É um retângulo. Descobrindo a música. Pipe e Pop. Os mestres do ritmo a seu dispô. Se socializando. É ótimo quando as pessoas se reúnem para fazer algo juntas, não é? E explorando o mundo à sua volta. O morcego é um animal com asas. Dê ao seu filho a melhor maneira de aprender com esta série ganhadora do Emmy. É sempre uma alegria. ver você. O Urso na Casa Azul. Disponível em Disney DVD. Faça a sua coleção. Obrigado por visitar a Casa Azul. Espero que tenha se divertido. Tchau! A Aatefular. Aacre de Marelo. A CIDADE NO BRASIL